Música Hora das delícias do Café Vogue hoje, a minha delícia é essa torta de banana que ela já tá desabando Então... Você já tava comendo É, eu vou ter que dizer, eu já tava comendo e ela desabou Gente, tudo doce de leite Mas ela desaba, né? Porque ela é só doce de leite É maravilhosa Então realmente ela começa a desabar quando a gente corta ou começa a comer É Doce de leite, banana e esse merenguinho assado Uma canelinha Uma canelinha, que vai aumentar o sabor Gente, hoje nós estamos com muita fome Eu e a Carla, a gente está desesperada E eles se amarramos, os dois ali amarrados Para começar a filmar e nós morrendo de fome Assim, eu já comecei a comer antes mesmo a minha torta LED Eu acho que é para nos castigar, né, Iva? Nossa, que as duas desesperadas Querem me comer na torta e eu a minha torta LED Essa torta é uma coisa É É uma coisa É que eu vou dizer uma coisa para vocês A gente quando grava o Café Vogue É a última gravação do dia Já está morrendo de fome, né? Então assim, ó São sete horas da noite Eu almocei às onze e quinze da manhã Porque as gravações começaram de manhã Então imagina o estado que a gente chega aqui, né? Viu? Vocês viram? Isso quer dizer que ela não grava nada igual ao Café Vogue Ela fica sem comer o dia todo Tem que vir comer aqui no Café Vogue Não, o Café Vogue é maravilhoso, né, Iva? A gente só pode queimar os cartuchos da gente com coisa que vale a pena Ah, eu concordo A gente só pode engordar Aprende isso com ela Exatamente Ou ingerir muita calorias no que a gente gosta E no que é gostoso, no que está bom, né? Porque não se engorda com porcaria Por isso, ó A gente vem engordar aqui no Café Vogue Ou até cuidar também da dieta Também pode cuidar aqui, não é, Iva? Pode cuidar, por exemplo Essa torta LED que eu estou comendo, na realidade Ela é super dieta Ela não tem glúten, não tem lactose Tu viu que é de fininha essa massinha aqui, dessa torta LED? É uma coisa Não, e ela é tão diet, tão diet Tão delicada Que ela toma um tricolore que é puro leite condensado O que é mais, hein? De tão diet que a Iva é Leite condensado, chocolate e café Eu estou impressionada Eu estou impressionada As três coisas, eu acabei de mexer, né? Mas quando vocês viram nisso Estavam as três camadinhas certinhas, né? E daí, pra compensar, ela come um tartelete? Aí, pra compensar, ela come um tartelete Não, não, na realidade O inverno impede uma coisinha assim, né? Eu adoro no inverno tomar chocolate quente, essas coisas Então esse aqui, ó, pra quem gosta de chocolate quente Pra quem gosta de café Esse tricolore é perfeito Porque ele tem leite condensado, café e chocolate Sabe que eu amo Então fica perfeito quando mexe Fica um sabor, assim, delicioso, quebradinho com o café Eu amo o submarino aqui do café Na semana que vem eu vou tomar o submarino Na semana que vem, então, ela promete que vai ser o submarino Que é maravilhoso, gente Pro friozinho, é uma delícia, né? Tá bom E eu vou continuar com as minhas coisas diet E você é nosso convidado super especial Pra vir comer essas delícias aqui do Café Gogo Pode ser aqui no Shopping Total Do lado contrário da praça de alimentação Ou então no Praia de Belas Shopping Terceiro andar, é isso? Terceiro andar, isso aí Queremos todo mundo aqui Até semana que vem Até